Para um novo negócio, uma ideia. Para facilitar as entregas, Correios. Para o artesanato, talento. Para expandir os negócios, Correios. Para o sabor, receita da vó. Para divulgar a sua empresa, Correios. Com a parceria dos Correios, sua empresa ganha ainda mais força. Faça o cartão Correios Fácil, conte com vantagens exclusivas e tenha acesso a soluções que facilitarão a gestão do seu negócio. Correios, parceria que fortalece as micro e pequenas empresas.